Samba tá bom, samba tá quente Deixa mular, deixa bater Essa batida tão diferente Que faz o mundo inteiro sambar É poça nova, é sambalanço Dá batucada, eu não me canso Só danço samba, só danço samba Samba comigo, meu bem Samba tá bom, samba tá quente Deixa rolar, deixa bater Essa batida tão diferente Que faz o mundo inteiro sambar É poça nova, é sambalanço Dá batucada, eu não me canso Só danço samba, só danço samba Samba comigo, meu bem Samba de roda, samba de break Telecoteco, no tamborim Samba comigo lá no salão Samba bem pertinho de mim Acerta o passo, solta as cadeiras Requebra bem, deixa cair Samba comigo, samba comigo Samba comigo, meu bem Samba comigo Tocco, numaela Tocco, numaela Tocco Seja com a carota Ma selfie Obrigado.